Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia pessoal, feliz ano novo. Hoje é dia 1º, eu tô gravando esse botão com o celular porque é mais prática. E é isso, hoje é dia 1º, feliz ano novo, passamos a virada aqui no hotel mesmo. E agora são quase 9 da manhã, vamos sair para tomar café da manhã e passear um pouco. Tá nevando muito lá fora, eu vou mostrar pra vocês, mas é isso aí, a gente não é acompanhado ainda. Viemos aqui à procura de um templo, que é o costume dos japoneses, todo dia 1º eles vão no templo pra agradecer, né, rizar na religião deles. E olha que lindo aqui, aqui é tipo um cemitério, né. E olha lá embaixo como que tá. A gente acabou de brincar de guerra de bola de neve. Meu, olha como está o estado do meu cabelo de novo. Meu, na neve não dá, aí a gente anda com o guarda-chuva, mas a gente acaba tirando pra tirar umas fotos, enfim. E o cabelo fica todo molhado, ó. Uma arquivista linda aqui, meu Deus. Parece uma cena de filme, né. É muita neve, muito bonito. As montanhas, tudo coberto de neve. E essas árvores, parecem árvores de Natal, né. Dia 1º de janeiro de 2021, né. Um templo aqui bem bonito. E tá neve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um lugar aqui muito bonito, viu, gente. Tchau, daqui tem um. Um templo. Aqui tem até um sino. Bem bonito, viu, gente. Muito bonito mesmo a cidade aqui. Molho, tchau. Molho, tchau. Acho que molho. O meu também. Olha como tá aqui a pista de patinação. Dá pra escorregar bem. Calma aí, calma aí, que não vai. Olha, calma, calma. Vou é cair aqui. Mostra o que eu não vou. Aqui tá um sabão, hein. Aqui tá um sabão, hein. Aqui tá um sabão, hein. Calma, bluf. Tchau, tchau. E aí, tá gostando do passeio? Bom, hoje não tá nevando tanto. Ontem sofreu bastante, meu nevo. E o que você deseja pro público aí? Seu canal em 21. 21, seja maravilhoso. Ó, aqui no nosso hotel tem também onsen. Onsen é aquelas banheiras de água quente, né, que você vai. Aí, geralmente, é separado com homem e mulher. E você tem que entrar, tipo, peladão, assim, né, que a água é bem quente. E aqui nesse hotel tem também banheiras privativas, que é pra família, assim, né. Então nós dois viemos, pegamos aqui, ó, é fechadinho. Aí nós dois ficamos com essa banheira aqui pequenininha. E tem essa parte aqui, né. Eles dão esse pijaminha, como se fosse um roupão, assim, pra gente subir, né, um pijama. Aí eles também fornecem a toalha, a gente pega a toalha, traz nessa sacolinha aqui. Aí a gente pode aproveitar aqui, aqui tem uma pia, secador de cabelo. E aqui, ó, o... E a regra é você ter que se banhar primeiro, né, que ele fala, ó. Você tem que lavar todo o seu corpo antes de entrar. Aí você tem que entrar totalmente nu. E é isso, olha que legal aqui, porque aqui é aberto. Então você vai apreciar, ó, a banheira na neve. Ó, tá nevando. Né, ó, é frio aqui, hein, mas ali dentro tá bem quente. Então é isso aí. Primeira experiência, não sei. Vamos ver como que é, né, agora eu vou... Vai ficar pelada, então vou ter que... Vou ter que censurar aqui o... Isso aí, depois a gente volta e a gente conta como que foi. Ó, aqui, do lado do Zon Senha lá, que eu mostrei pra vocês, tem tipo um lounge aqui. Tem sala de reunião, com essa vista, olha que vista legal. Tem a parte aqui, você pode pedir bebidas alcoólicas lá na recepção. Tem aqui também, ó, café de graça de manhã, né. E é isso, o maridão vai tocar um piano aqui, toca aí. Sentamos aqui, ó. Desceando essa vista. Essa vida de marajá. Vida de marajá não é fácil, não. Aproveitar os últimos dias aí de folga. Olha a vista que a gente tem. Nevou muito essa noite, agora parou de nevar. Tá até abrindo? Tá, olha, tá aberto. Acabando a bateria. Na máquina? Olha. Tem um hospital aqui. A temperatura que tá hoje. Máximo de zero grau, mínimo menos quatro. É o meu avião e sire a vai, né. Os dois comandos que tem. Os quatro. Máximo de zero grau. Legenda Adriana Zanotto